Salve, salve, estudante do Colégio Curso de Aplicação, aqui quem fala, você já me conhece, é o professor de História Rodrigo Alberoni. A nossa última videoaula foi uma videoaula de revisão, falando ali especificamente sobre o Segundo Reinado. Por quê? Porque era o momento de preparar, aguçar a memória de vocês para a gente entrar com força, com tudo aqui no tema 1 do livro 1, nosso primeiro assunto do ano, matéria importante, matéria de prova, que é a queda da monarquia e a república da espada. Então já pega o livro para acompanhar minha aula, já ir marcando o livro que eu falar, tu já anota ali, bota, sobrinho e o Alberoni falou isso na aula, tá aqui no livro, é importante. Não deixa passar não, neném, não dá mole não. Então quando o assunto é a queda da monarquia, nós temos que entender as questões que abalaram o trono, que abalaram o governo de Dom Pedro II. Só que vale lembrar que o Brasil, antes mesmo do Segundo Reinado, já teve algumas tentativas republicanas. Por quê? Eu estou falando aqui, a aula de hoje é voltada para a crise do Segundo Reinado e a proclamação da república. Mas será que vocês lembram o que é república? Lá no sexto ano... Ih, professor, já tem tempo, eu sei, tem tempo, tem tempo. Mas lá no sexto ano, vocês estudaram alguns modelos políticos na Grécia Antiga, e um deles ali foi a ideia de república, vem de grés pública, ou seja, coisa pública, aquilo que é do cidadão, aquilo que é de todos. E essa ideia republicana se desenvolveu muito com a Revolução Francesa, assunto que nós estudamos juntinhos no oitavo ano. Lembra da Revolução Francesa? Derrubar a monarquia, instalar uma república, defesa da ideia de liberdade. Então, a partir da Revolução Francesa, das ideias iluministas, aquele modelo monárquico, de grande poder concentrado nas mãos de um rei, foi sendo duramente criticado, visto como um símbolo de atraso. E o Brasil era uma monarquia em que o rei tinha amplos poderes. O rei intervinha em questões da igreja, o rei intervinha diretamente em questões políticas, era ele, Dom Pedro II, que nomeava o presidente do Conselho de Ministros, o cargo político mais importante elegível aqui. Então, dentro dessa ideia, vai nascendo no Brasil um movimento republicano com inspirações lá fora, inclusive aqui no Brasil também, se a gente pensar em Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, todos foram movimentos que tentavam implementar uma república aqui no Brasil. O próprio Tiradentes, que foi enforcado, foi preso e condenado à morte no contexto da Conjuração Mineira, ele vai se resgatar daquela imagem, como um herói, como alguém que morreu contra a tirania da monarquia. Tanto que o Tiradentes, a morte do Tiradentes, 21 de abril, um feriado nacional, por exemplo, o Tiradentes é adotado como símbolo da república, como um símbolo de luta pela liberdade. Então, a gente está percebendo aí que no Brasil vai crescendo críticas ao modelo monárquico, uma defesa de um modelo republicano que iria representar uma ideia de liberdade, de progresso, de avanço para o Brasil. Então, quando eu falo aqui de proclamação da república, eu tenho que entender esse contexto do segundo reinado. Então, vamos lá. Primeira coisa, quem é na elite econômica brasileira? Os cafeicultores. Só que existem dois grandes grupos de cafeicultores. O grupo do Vale do Paraíba e o grupo do Oeste Paulista. O grupo do Vale do Paraíba são os primeiros grandes cafeicultores, os barões do café, ligado ao trabalho escravo. Esse grupo era fechamento do imperador Dom Pedro II. Conseguiam vantagens econômicas, fiscais, etc. Já o Oeste Paulista, que era o grupo mais recente, que se fortaleceu pós 1850, esse grupo não era escravista, utilizava mão de obra livre, geralmente, e tinha feito acordos de empréstimos com o exterior, sobretudo com a Inglaterra. Então, temos grupos antagônicos que produzem café, com interesses diferentes. A galera do Oeste Paulista ficava insatisfeita com as mordomias e privilégios dos cafeicultores das antigas, do Vale do Paraíba. Então, esse grupo do Oeste Paulista, eles vão formar grupos republicanos no Brasil, ou seja, que desejavam o fim da monarquia. Alguns radicais, vamos alarmar o povo sobre as ideias de liberdade, vamos derrubar a monarquia. E outros, vamos lentamente, através dos processos políticos, elegendo deputados, ministros, republicanos, vamos mudar essa instituição brasileira, de monarquia para a república. Então, a república, essas ideias republicanas, estão muito ali nos cafeicultores do Oeste Paulista que queriam mais participação política, tomar decisões econômicas para o Brasil. Bacana? Porém, Pedro II estava ali firme e forte no trono. A gente tem que entender quais são as questões que vão abalar o império e vão favorecer o avanço desses movimentos republicanos aqui no Brasil. Então, o primeiro deles é a chamada questão religiosa. Por quê? O Estado brasileiro era ligado à Igreja Católica, não era separado. O imperador Dom Pedro II tinha dois poderes em relação à Igreja Católica aqui no Brasil. O Beneplácito e o Padroado. Padroado, ele indicava os bispos da Igreja. Beneplácito, as ordens vindas do Papa só seriam cumpridas na Igreja Católica do Brasil se o imperador concordasse. Ou seja, nosso imperador tem muito poder. Ele controla a parte da Igreja Católica aqui no Brasil. E aí vai vir uma ordem do Papa dizendo o seguinte, que os membros da maçonaria deveriam ser excluídos dos quadros da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica não poderia aceitar um maçom. Maçonaria, o maçom, é um membro de uma sociedade secreta. Inclusive, o próprio Dom Pedro II fazia parte. Olha a treta aí, Neném. Olha a treta. Dom Pedro II, como um membro da maçonaria, ligado a importantes indivíduos, cafeicultores da elite econômica brasileira, que eram maçons, Dom Pedro fala, Nossa, a ordem não será cumprida no Brasil. Dois bispos vão falar, não, quem manda é o Papa, não Dom Pedro II. E vão cumprir a ordem, começar a expulsar membros da maçonaria das suas igrejas. E aí, Dom Pedro manda prender esses bispos. Olha a confusão. Devido a essa ação de Dom Pedro II, a Igreja Católica acaba rompendo com ele. Ou seja, deixa de apoiar o seu governo, a sua monarquia. Então, a primeira questão que abala o trono é exatamente essa. Dom Pedro perde o apoio da Igreja Católica devido ao fato de ele ter mandado prender e tentar obrigar esses bispos que foram presos a realizar trabalhos forçados. De ruim com a Igreja Católica. Então, já perdeu uma estrutura de apoio ali. A Igreja começa a torcer, torcer, torcer o nariz para Dom Pedro II. Perdeu o apoio da Igreja. Uma sociedade que mais de 90% da população era católica. Bacana? Outra questão importante é a questão militar. Os militares lutaram na Guerra do Paraguai. e o Brasil saiu vitorioso. Lembram disso? Assunto do final do ano passado. Esses militares retornam querendo o quê? Reconhecimento. São heróis da nação. Querem aumento de salário, aumento de soldo. Só que não ganham nada disso. Eles ficam chateados com o Dom Pedro II. Vão na imprensa reclamar. Dom Pedro baixa um decreto proibindo militares de se manifestarem pela imprensa. O que os militares pensam? Esse governo não me valoriza. Por que eu iria apoiar um governo que não me quer? Então os militares também vão torcer vão torcer o nariz para o Dom Pedro II. Então ele perdeu o apoio da igreja, agora dois militares. O último grupo de apoio que ele perde é dos caficultores do Vale do Paraíba. Por quê? Esses caficultores do Vale do Paraíba, como eu disse anteriormente, eram escravistas. Eles tinham um grande número de trabalhadores escravos. Só que o Brasil vinha passando por um momento desde 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, por exemplo, que proibiu o tráfico intercontinental de escravos. Então o Brasil vinha passando por um processo de avanço do movimento abolicionista. E muito desse movimento abolicionista estava ligado ao movimento republicano também. Então o governo pressionado por anos e anos foi criando leis para acabar com a escravidão lentamente. Lembra? Lei do ventre livre, lei do sexagenário. Mas esse governo foi sendo pressionado. E aí, em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel, que estava representando Dom Pedro II, que naquele momento ali já está cansado, velho, quase não mais participa das decisões políticas, prefere viajar pelo mundo ou descansar em Petrópolis. Então a Princesa Isabel, como regente, assina a Lei Áurea, decretando ali a abolição da escravatura no Brasil. Só que essa abolição não previa o pagamento de indenização. Ou seja, aqueles indivíduos que tinham escravos não iam receber nada por esses escravos que agora seriam libertos. Essa galera se revolta. O governo me traiu. Eu tinha ativos significativos nesses escravos. Eles valiam muito dinheiro e eu perdi tudo da noite para o dia. E quem eram esses senhores? Os barões de café do Vale do Paraíba. Essa galera fica a pé da vida. Fica boladíssima com Dom Pedro II e falam ele não me serve mais, ele me traiu, não me pagou uma indenização. E a partir daí, esses cafeicultores vão se juntar também, os do Oeste Paulista, em favor do movimento republicano. Então sacaram as três questões? Questão religiosa, questão militar e questão abolicionista vão abalar as estruturas do trono. Dom Pedro II não vai conseguir se sustentar mais no poder. O palco está armado para derrubarem a monarquia. Só que é necessário quem? O exército para derrubar a monarquia. Ah, mas professor, você disse que o exército estava bolado. Verdade. Só que necessário uma grande liderança. Essa grande liderança do exército era o Marechal Deodoro da Fonseca. Só que Deodoro da Fonseca, um Marechal, lutou na Guerra do Paraguai, liderou tropas, voltou vivo, uma figura de destaque. esse Marechal tinha uma proximidade com o Dom Pedro II, ele não queria proclamar a república. Então pressionado para gerar mudanças no governo, ele aceita, ele monta seu cavalo, lidera tropas, o Rio de Janeiro vai até o Ministério da Guerra, mas não para derrubar a monarquia. Ele vai lá para derrubar o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, que era o Visconde de Ouro Preto. Quando os soldados tentam proclamar a república, ele fala, não, 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 não. A gente vai derrubar o primeiro-ministro para a gente ver se Dom Pedro II realoca, cria um governo melhor para os interesses brasileiros. Essa era a ideia. Ele não queria proclamar a república. Só que aí começa a circular boatos de que Dom Pedro II, então, iria indicar para presidente do Conselho de Ministros um cara chamado Gaspar Martins. Qual é a treta? Se liga no lance. Vem com o tio. Se liga. O Gaspar Martins era inimigo pessoal de Deodoro da Fonseca. No passado, ambos haviam disputado lá no Rio Grande do Sul o amor de uma jovem. Os dois eram apaixonados pela mesma mulher. E essa mulher preferiu ficar com Gaspar e não com Deodoro. Quando Deodoro soube que Dom Pedro poderia indicar o Gaspar para exercer o cargo mais importante do Brasil abaixo do imperador, o Deodoro falava, aí não, aí já é demais. E ele vai proclamar, sim, a república. A família real é convidada a sair do Brasil, ela é expulsa do Brasil. Três dias depois, está todo mundo já num navio indo para a Europa, escondido, né? Não queriam alertar a população do que estava acontecendo. E, de fato, aí é a república proclamada. Nosso livro não coloca como proclamação da república. Coloca como um golpe. Como se a proclamação ali fosse um golpe. É uma discussão histórica válida. Porque, de fato, o povo não participa das decisões. É a elite brasileira, caficultores, associada a militares, derrubando a monarquia, que tinha apoio popular. Bacana? E assim se instala a república. Quem vai chefiar essa república? No primeiro momento, é o próprio Deodoro da Fonseca. Por quê? Essa república, quando ela é formada, a constituição monárquica é rasgada, deixa de existir. Então é necessário criar um novo conjunto de regras e leis para o Brasil. Então inicia-se aí um governo provisório. Deodoro estaria no poder para ser elaborada uma nova constituição. Dessa vez, uma constituição republicana. Enquanto o Deodoro está no poder, ele vai tentar implementar ideias que vinham da corrente positivista. Vocês já viram a bandeira do Brasil? O que está escrito nela? Ordem e progresso. A primeira bandeira republicana não era essa. Era uma bandeira que imitava a bandeira dos Estados Unidos. Vou botar aqui para vocês verem. Essa bandeira já mostra que a nossa república tem uma influência direta dos Estados Unidos. Tanto que o nome que foi dado ao Brasil nesse momento é Estados Unidos do Brasil. Ou seja, vão dividir o Brasil em federações e em Estados com certa autonomia cada um. Mas voltando à nossa bandeira atual. Por que ela está lá? Ordem e progresso. Isso é um lema das ciências sociais chamada positivismo de Augusto Conte. Augusto Conte dizia que o progresso de uma civilização ou de uma sociedade estava em um Estado forte e organizado que investe em indústria, educação, ciência e tecnologia. Então quando se lê ordem e progresso é o pensamento republicano que os militares tinham no Estado organizador forte para atingir o progresso o avanço. Essa era a ideia. Bacana? Foi muito bem isso que aconteceu. Mas dentro desse caminho o Deodoro da Fonseca vai nomear como ministro da Fazenda responsável pelas finanças e investimentos o Rui Barbosa. Rui Barbosa vai desenvolver um plano de desenvolvimento econômico para o Brasil. Um programa de industrialização. Porque os militares diziam que o Brasil era muito ruralizado e portanto não se desenvolvia de fato. Era necessário ter indústrias. Para ter indústria era necessário o financiamento do Estado. Então será criada uma política de distribuição de certa forma de papel moeda. Como assim professor? Papel moeda é dinheiro. Então qual a ideia? Eles vão permitir que os bancos emitam papel moeda para quem apresentar um projeto industrial. Ou seja, cheguei lá tem um projeto de uma indústria. A indústria vai gerar 500 empregos capitalizar dinheiro para caramba. Preciso de X. O banco emitiu dinheiro e emprestava baixos juros. Qual o problema? Se eu emitir muito dinheiro isso pode gerar inflação. Porque o papel só tem valor porque ele tem lastro. Algo por trás. Na época era ouro. Então para emitir quantidade X de dinheiro eu tenho que ter uma quantidade Y de ouro. Se eu emito mais dinheiro do que o ouro que eu tenho esse dinheiro passa a valer menos. Tá bom? Só que qual a ideia do Rio Barbosa? A gente vai emitir esse dinheiro esse dinheiro vai ser aplicado na economia vai gerar emprego gerar renda gerar crescimento o que vai gerar maior arrecadação de ouro para o Brasil. Então não vai gerar inflação ao longo prazo. Essa era a ideia do Rio Barbosa. Só que aqui é Brasil. A galera começa a apresentar projetos de indústria fantasma. Pega o dinheiro não aplica na indústria não gera emprego não gera crescimento não gera tecnologia industrialização vai pagar o empréstimo a juros baixos vai aplicar esse dinheiro em ações e outras rendas isso vai quebrar a economia brasileira. Por isso que essa política é chamada de política do ensilhamento ensilhamento é o momento que os cavalos são preparados para a corrida e as pessoas ficam apostando em qual o cavalo vai ganhar uma grande especulação e o Brasil vira uma grande especulação financeira galera com muito dinheiro de empréstimo pagando juros baixos investindo na bolsa aplicações cara isso vai gerar uma inflação tremenda o Brasil vai entrar numa recessão numa crise econômica tá bom? Nesse meio tempo sai a nossa constituição a primeira constituição republicana do Brasil a constituição de 1891 que vai dizer que o Brasil agora é uma república federativa presidencialista ou seja cada estado uma federação teria seu governador que iria responder a um presidente chefe do executivo divisão dos três poderes executivo legislativo judiciário como é hoje bacana voto aberto voto não era secreto as pessoas iam saber em quem você votou para homens maiores de 21 anos assim a nossa constituição não dizia que mulher não podia votar mas também não dizia que ela podia votar então no caso como a sociedade era machista patriarcal as mulheres não votavam então quem votava era um homem maior de 21 anos alfabetizado então se você é analfabeto maior parte da população brasileira era analfabeto você não vota se você é mendigo não tem casa não vota se você é padre ou soldado também não vota tá bom? então essa eleição republicana que é garantir liberdade participação de todos na verdade limitou bem quem pode participar porque excluiu mulheres padres soldados analfabetos mendigos bacana então está aí nossa constituição que também estabelece que o Brasil agora é um estado laico ou seja separado da igreja igreja e estado estão separados não mais junto como era no segundo reinado e aí dizia que a eleição para presidente seria pelo voto só que Deodoro da Fonseca mexe os pauzinhos já que ele tinha apoio do exército pra ele ser eleito sem o voto do povo e Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente do Brasil inaugurando o que nós chamamos de república da espada porque é um militar no poder os militares de alta patente carregavam uma espada por isso república da espada essa república da espada vai de 1889 porque eu estou contando o governo provisório que foi de 89 a 91 até 94 só que é o caos porque o Deodoro da Fonseca está deixando o Brasil num momento de crise econômica devido ao fracasso da política do ensinamento uma grande insatisfação dos cafeicultores que querem o poder pra eles isso tudo vai gerar o caos político Deodoro da Fonseca sem saber como agir ele tenta fechar o congresso nacional pra governar sozinho isso vai gerar a reação de vários setores inclusive da marinha um almirante custódio de Mello vai iniciar a primeira revolta da armada ele vai apontar uma esquadra vários navios pra cidade de Rio de Janeiro ameaçando bombardear a cidade caso Deodoro da Fonseca não renunciasse Deodoro da Fonseca pressionado isolado ele vai renunciar a presidência do Brasil e é aí que mora o detalhe chave a nossa constituição a primeira constituição republicana ela dizia o seguinte caso o presidente governe por menos de dois anos e caia do poder saia do poder ou por abdicar renunciar ou por morte ou por doença novas eleições serão convocadas Deodoro da Fonseca governou por menos de dois anos eram pra novas eleições ser convocadas só que não é isso que acontece o vice um outro marechal um outro militar o Floriano Peixoto ele assume o poder e fala o Floriano você tem que sair tá errado ele fala não, não, não a constituição diz que o presidente é eleito de forma direta caso não complete dois anos de mandato o Deodoro não foi eleito de forma direta foi indireto o congresso que eu coloquei na presidência essa constituição não vale pro meu caso então o Floriano assume o poder o que que o custódio de Melo faz? mas segundo a repórter da armada é? vou bombardear o Rio de Janeiro hein Floriano vou bombardear o Floriano fala pera, pera, pera calma vamos negociar nisso ele entra em contato com os Estados Unidos compra navios de guerra bem baratinhos vagabundos né chamada esquadra de papelão mas esses navios vão fazer frente a esquadra do custódio de Melo derrotando o custódio de Melo custódio de Melo ainda se reúne se junta uma revolução que ocorreu no sul do Brasil chamada Revolução Federalista contra Floriano Peixoto também é? mas mesmo assim essa Revolução Federalista e a Segunda Revolta da Armada são derrotadas né a batalha termina na cidade de Gisterro que depois vai ser chamada de Florianópolis em homenagem a Floriano Peixoto vai ser conhecido como Marechal de Ferro aquele que ninguém torta de poderoso que é e malandro Floriano Peixoto ele vai reduzir preço dos alimentos no caso das carnes no Brasil e congelar preço dos aluguéis com isso ele ganha apoio do povão né carne mais barata aluguel mais barato opa churrasquinho garantido então dentro dessa ideia Floriano Peixoto consegue controlar a situação de caos político e econômico no Brasil ganhar apoio popular e vai até o final do mandato em 1894 quando aí sim ele convoca eleições nessas eleições um civil ou seja um indivíduo que não é militar ele vai ganhar que é o prudente de Moraes terminando assim a república da espada respira falei pra caramba neném machu de bola é importante fechamos aqui de forma bem tranquila detalhe por detalhe do nosso tema um bacana beijão até a próxima tchau tchau Tchau.